Bom dia galera, bom dia, são 8h20 da manhã de sábado do dia 13 de junho, estamos aqui no estado do Rio Grande do Norte, a 70km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, estamos na BR-302, vindo de Fortaleza, vindo para Recife. Estrada muito boa, de Fortaleza até aqui, sem problema, do jeito que vocês estão vendo aí, vista simples, mas nenhum buraco, tranquilo, tem barreira, não tem nada de errado, 100%, sinalização, acostamento, devendo um pouquinho, mas dá para rodar de boa. Poucos, assim, não é aquele grande ponto de apoio que tem, mas você não se perde não, tem sempre uns estadezinhos, alguns postos aí, não dá para se virar assim, não é tão deserto assim como se dizem para ir. Passar as cidadinhas que eu acho que é Santa Maria, Santa Maria, não dá nada, vou deixar registrado aí para vocês aí. Não tem tanto movimento e cabrito na pista como tem no Maranhão, Maranhão, Tocatinhos, tranquilo, movimento relativamente baixo, pouco trânsito de caminhão. Também para se tratar no final de semana, né? Tem isso também, o céu está meio nublado, mas está quente, não deixa de dar calor. É a região de calor, né, no Nordeste, não tem como não ser calor. Tem um cachorro morto ali, em Portugiafala, não é uma cachorro, é um cachorro morto aqui. Tem um cachorro morto bastante alto, né, como pode ver, as torres de comunicações aí, elas estão expostas aí na área mais alta. E aí, o gás, o gás está dentro tranquilo, estou vazio, indo para Recife, possivelmente o carregamento lá em Itapissuma, Recife. Vou pegar 101, né, por aqui, e vamos descer. Se não carregar em Recife, não ia ser vazio. Está meio fraco lá também, porque a gente lá... Não sei, não é. Estadinhas pequenas aí, bem modestas Tem algumas que são ligadas aí Você vê mais produção de lavoura, assim, você não vê não Também não sei aqui, que dará Ceará Mirim, aqui pra frente Aqui é isso, Jornalvando, Santa Maria Santa Maria, Rio Grande do Norte Próximo a Natal É nem limpia a cidade, tranquila O pessoal fica vendendo muita castanha Castanha de Cadu, castanha do Pará Dessas APR, né Estão vendendo um troço moído verde Não sei o que é, parece ervavate Não sei saber o que é de milho verde Estou cedo, já veio gente me conhecer ali O Sérgio, a família Estou passando até conhecendo o pessoal aí Galera, vai me acompanhando aí Eu não consigo saber quem que mora em determinados lugares aí Não sei quem me acompanhar Beleza galera, fica o registro aí, Santa Maria, Rio Grande do Norte Estadinha pequena aí, o Albuquerque passar por dentro Ó, o alto ali é R$2,60 Asulina R$2,17 É, pra cá é tudo caro, viu Porque é tudo longe Beleza, fica o registro então Um abraço galera, obrigado por curtir o vídeo Obrigado pelas visualizações Obrigado pelos comentários O canal tá crescendo Só essa semana aí 1.200 pessoas se inscreveram no canal no YouTube Quem tem canal no YouTube sabe que isso aí é Não é muito fácil assim não Porque tem muitas críticas A gente tem que ficar de boa e a Deixar aí rolada, amor de Deus Natal, 60 quilômetros Marcaíba, 40 Fechou Valeu galera